O que é o WCB News? Todo esse trabalho que é feito pelo Zé Sérgio, toda a sua equipe no vôleibol de São Carlos, já há bastante tempo é um trabalho muito forte, muito profissional, muito bem feito e valoriza as pessoas da nossa cidade na formação, na socialização e especialmente levando o nome da cidade de São Carlos como uma cidade vencedora também no esporte. Isso é muito positivo, é muito importante, questão de parabéns a todas as pessoas que vêm atuando no esporte de São Carlos. Obrigado pela entrevista. Nós transmitimos ao vivo agora o jogo para o nosso site que tem 26 mil curtidas. Então o Brasil inteiro viu São Carlos em ação, viu a semana passada na final também nos Jogos Abertos que São Carlos lutou bastante, ganhou aqui de novo. Então é muito importante ter times em São Carlos, seu apoio é o que vocês estão fazendo atualmente. Sem dúvida, eu quero inclusive cumprimentá-los porque esse trabalho que vocês estão fazendo, que dá cobertura, que dá comunicação, de levar para a população de São Carlos imediatamente, junto ao momento que o jogo está acontecendo, isso é fantástico, isso é muito positivo, isso valoriza o trabalho da nossa cidade de São Carlos. Vocês estão de parabéns, vocês estão ajudando a engrandecer tudo de bom que é feito na nossa cidade. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Conta sempre com a nossa divulgação. Obrigado, um abraço.